Música Meu nome é Claudia Lynch Meu nome é Claudia Lynch Meu nome é Claudia Lynch Uma palavra pra gente dançar Estravasa Viver e joga tudo no ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravasa Viver e joga tudo no ar Estravasa Viver e joga tudo no ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravasa Viver e joga tudo no ar 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 Uma parada pra sentir dançada Nossa senhora Viver e joga tudo em tua Eu quero ser feliz, eu disse mais nova Viver e joga tudo em tua Viver e joga tudo em tua Eu quero ser feliz Viver e joga tudo em tua Tô chegando, vou chegar Tô chegando, tô chegando Tô chegando, vai estrapassar Tô morando a Copacabana Tá maneiro, maneiro, tá bom Tá maneiro, tá maneiro Tô garante e sorrindo Seja bem-vinda Olha só, olha só que pazarina Nessa areia, nesse mar Chega aqui, chega aqui pra escutar O meu peito ainda vai explodir desse jeito Eu escuto o que o meu peito diz Todo mundo querendo ser feliz 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 Eu bratei na areia essa raiz A raiz que eu bratei floreceu Eu tô passando um sorriso na areia Casa cheia, eu tô em casa Eu quero ser feliz, eu disse mais nova Viver e joga tudo em tua Eu quero ser feliz, eu disse mais nova A raiz que eu bratei na areia essa raiz Só que eu bratei na areia essa raiz Ele, eu tô passando um sorriso na areia Muitas areia, esse marido, tá bom Liber e joga tudo em tua Eu quero ser feliz, eu disse mais nova E vai enxergar tudo pra lá